Olá pessoal, tudo bem? Júlia na cozinha, a receita de hoje é macarrão com sardinha. Bora cozinhar? Bom pessoal, para começar a nossa receita clássica de macarrão com sardinha, pouquíssimos ingredientes, há pedidos, porque essa receitinha aqui é bem antiga, né Jú? Lembra da nossa infância, nessa época do ano, agora o pessoal faz muito. Então vou começar aqui com uma cebola, eu vou cortá-la bem picadinha, bem pequenininha, e nós já vamos colocá-la para dar aquela douradinha. Bom, vou separar aqui a cebola e nós vamos colocar dois dentes de alho também fatiadinhos. A gente vai fazendo assim, laminando, bem fininho. Pode fazer assim também, ó, pegar uma faquinha um pouco menor, laminar assim. Bom pessoal, o nosso alho e a cebola já estão picadinho, vou colocar aqui um fiozinho de azeite, para a gente refogar. Enquanto isso, a nossa panela, para cozinhar a nossa massa, já está ali, vou mostrar para vocês. Eu já deixei, tem que estar fervendo bastante a nossa água aqui, aumentar o fogo, para a gente colocar a nossa massa. Então aqui, enquanto vai dando uma douradinha, eu tenho aqui dois litros de água, eu vou acrescentar um fiozinho só de azeite, bem pouquinho, e uma colher rasa de sopa de sal. Pessoal, a massa é de sua preferência, estou usando aqui hoje o talharim. Eu não vou utilizar tudo, eu vou fazer uma porção hoje para três pessoas. Então eu vou colocar metade dessa massa aqui, pode ser com o espaguete também, o pene. Bom, coloquei metade da massa, e agora a gente, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Vocês seguem, pessoal, o tempo de cozimento da massa, que cada uma cozinha num tempo. Essa aqui leva de oito a nove minutos. Então daqui a pouco eu vou dar mais uma mexidinha aqui, para não grudar. E, na panela aqui na sequência, vou dar uma mexidinha aqui também. Bem rápido, um jantinho, um almoço, para agora que é época de Páscoa, o pessoal faz muito, não quer comer carne vermelha. Pode fazer também, substituir, não gosto de sardinha, pode substituir pelo atum. Mas façam esse de sardinha. Eu, quando criança, adorava. Tenho certeza que vocês também vão adorar. Vou deixar dar uma douradinha aqui, e já volto. Bom, pessoal, então, enquanto está ali, ó, tudo bem rapidinho. Enquanto cozinha um, frita o outro, a gente pica o outro. Ó, tenho aqui duas unidades de tomates, pode ser com pele, com semente. Nós vamos picar bem pequenos, pedaços, ó, bem quadradinho. Vamos adicionar ali também, essa receita, como eu disse, é da minha mãe. Ela fazia todo o ano, a gente esperava essa receita aqui. É das antigas. Tomate picado, vai para a panela também, junto com a cebola e o alho. Já mexi mais um pouquinho a nossa massa ali, marcando nove minutinhos, eu já vou retirar que ela vai estar pronta. Ó, aqui eu vou abaixar um pouquinho o fogo, eu quero que esse tomate, um pouquinho, ele derrete um pouco. E agora, vou falar para o Júlio vir aqui. Eu vou mostrar para vocês a sardinha. Estou utilizando aqui a sardinha em lata. E aqui, pessoal, a gente retira, ó, é super fácil de retirar. O Júlio vai até dar um zoom por aqui, ó. Parte ela ao meio aqui, com as mãos mesmo, assim, ó. E a gente retira essa espinha aqui, ó. É super fácil. Ela desmancha um pouquinho, mas ela vai desmanchar mesmo ali, não tem problema. Pega com cuidado. Dá mais uma aqui para vocês verem. Eu vou utilizar aqui duas latas de sardinha. Ó, sai inteirinho. Vou fazer tudo aqui e a gente já vai adicionar a nossa sardinha no tomate ali com a cebola. Bom, pessoal, aqui eu vou colocar um pouquinho de molho pronto. Vou colocar três colheres de sopa de molho pronto. Esse molho pronto é 100% natural e tem a receita no nosso canal. Só clicar no card que vai aparecer para vocês. E assim que terminar esse vídeo, vocês assistam essa receita do molho. E aqui eu vou dar mais uma refogadinha aqui. Vou aumentar o fogo e já vou misturar a nossa sardinha aqui. Lembrando, duas latas de sardinha. E pessoal que estiver já gostando do nosso vídeo e não for inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever. E muito importante, ativar o sininho também, para ficar por dentro das receitas, os próximos vídeos que vão aparecer aí para você. Saiu o vídeo, aparece aí. Mas só se ativar o sininho, né, Ju? Sim, sim. E o pessoal do Facebook também tem que ir para o YouTube. Tem que ir para o YouTube. Assiste. Muitas pessoas assistem pelo YouTube, pelo Facebook e não conseguem se inscrever. Tem que entrar no aplicativo. É, nem curtir. Comentar, né? Isso, comenta. Faça as receitas e comenta com a gente se você gostou, se tem alguma dúvida. Para comentar, só se for inscrito. E isso, tem que se inscrever, pessoal, no canal, se você gostar do nosso canal Cebola e Salsa. E deixar o joinha também para a gente, se você gostou desse vídeo. É, no Instagram também, o pessoal comenta bastante ali, no Facebook. E é isso. Ó, pessoal, que lindo que ficou. Eu não vou mexer muito, apesar de que a sardinha vai desmanchar um pouquinho. E agora nós vamos picar o cheiro verde. Não acrescentei sal ainda. Vou colocar um pouquinho de pimentinha do reino. Ó, eu vou experimentar provar o sal. A sardinha já é bem salgadinha. E eu vou retirar o macarrão agora. Bom, pessoal, eu provei aqui. Vou acrescentar um pouquinho de sal. Essa sardinha aqui não estava muito salgada. Ó, coloque um pouquinho, uma pitadinha e prove para ficar a seu gosto. Bom, pessoal, aqui já vamos finalizar o nosso molho com bastante cheiro verde. A salsinha e cebolinha. Precisa de um bem generoso. Ele faz toda a diferença aqui no nosso prato. Ó, já vou desligar, que agora é só misturar. Vou passar a nossa massa ali para o recipiente. E mostrar para vocês a nossa receita finalizada. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. O nosso macarrão com sardinha, um clássico. Olha, eu vou pegar aqui para vocês verem. E é claro que eu vou experimentar essa delícia aqui. Gente, que perfume. Ah, tá bom. É só para eu experimentar. Tá me dando água na boca já. Só espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, hein? Deixar o joinha e seguir nas redes sociais também. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Hum... E aí Tchau.